Oi, oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo do canal. Como que vocês estão? Passaram bem? Gente, hoje eu quero fazer uma receitinha que eu tinha prometido para vocês, de queijo, tá? Eu quero fazer aqui a receitinha bem fácil, tá bom? E espero assim que vocês gostem, tá? Espero que vocês gostem mesmo, tá bom? Gente, aqui tem 4 litros de leite, tá? O leite melhor para vocês fazer é o leite de pacote, pasteurizado, Jesus, é uma palavra difícil. E ele tem mais gordura, é melhor. Aquele de caixinha não tem, mesmo sendo integral, mesmo sendo integral, tá? Ele passa por muito processo. Então, o de pacote é melhor. Então, aqui, gente, eu tenho 4 litros de leite, tá bom? Já tá no fogo, tá bom? Gente, eu não tenho aquele termômetro para saber a temperatura aqui, né? Não sei como que fala lá. O termômetro para saber. Então, eu olho e reponho o meu dedo. Por quê? Porque eu tô fazendo para mim. Lógico que minha mão tá limpa. Eu coloco o dedo para ver. Ele não pode estar... Eu tenho que aguentar a temperatura. Ele não pode estar para ferver, não. Tá bom? Não, que você vê que ele tá bem quente. Você vai desligar o fogo. Tá bom? Eu vou mostrar o que eu vou usar, gente. Gente, então, eu vou usar isso aqui. Ele é coagulante líquido, tá? Tem essa marca, tem várias marcas. Aqui é de 200ml. Você vai achar em supermercado. Supermercado, você acha. Tá? Então, vai para 4 litros. Ele é forte, gente. 4 litros a 5 litros de leite, você coloca uma colher de sopa cheia. Tá bom? Gente, eu já fiz com vinagre. O vinagre de álcool. Tá? Eu fiz com vinagre de álcool. É... Daí, no caso, seria 4 colheres de vinagre. Dá certo também, só que o gosto é diferente. Tá? Esse aqui eu acho melhor. Põe esse coagulante aqui. Tá bom? É... Daí eu olho a temperatura. Igual eu falei, não tem termômetro, né? Não sei se falasse mesmo. Eu olho pra... Eu pego com a colher e ponho no meu pulso pra saber a temperatura. Por eu tá fazendo pra mim, né? Lógico, também com higiene. Eu acabei de tomar um banho, hein? Eu vou ver aqui. Eu vou ver aqui. Eu coloco a ponta do dedo, tá? Eu coloco a ponta do dedo, ó. Tá morno. Eu vou esperar mais um pouquinho, tá? Ele tá bem... Ele tem que tá bem mais que morno. Tá bem quente, quase fervendo. Lógico, você tem que colocar e aguentar, né? Sem colocar o dedo e falar assim, ah, tá quente, tá bom. Entendeu? Então, é assim que eu faço. Gente, já tá quente. Vou colocar já uma colher. Tá bom? Uma colher. Agora eu vou mexer, né? Pra ele... Olha pra vocês verem de pacote como que ele fica essa gordura. Às vezes eu junto, gente, esse aqui pra fazer manteiga também, tá? Só que você tem que ferver o leite pra ele sair, né? Vou junto também. Olha, eu vou mexer aqui, gente, e vou tampar e vou deixar. Gente, é rapidinho. No máximo, acho que uns 15 minutinhos ele já coagulou, tá bom? Daí eu vou deixar aqui e daqui a pouco eu volto com vocês, tá bom? Gente, olha, já tá pronto, tá? Vou mostrar pra vocês que jeito que tá. Ó, a água ficou por cima e o queijo ficou por baixo, tá? Agora eu vou tá coando aqui no escorredor de macarrão mesmo, tá? E é nele mesmo que eu faço o formato do queijo, tá bom? Eu vou tá tirando aqui. A gente fala... É, lavar. Então, eu vou... Tem gente que... É, você pode adicionar a leite, tá? Se você quiser pra lavar, mas eu adiciono água. Ó, tá adicionando água. Tá? E agora eu vou voltar pro fogo. Agora eu vou voltar no fogo, tá? Deira que ele estiver bem quente também, que eu vejo que tá bem quente, eu tiro. Daí eu vou mexendo, vou banhando o fogo e vou mexendo, tá? Não dá água. Se estiver quente, eu vou tirar, tá bom? Esse aqui já, ó, esse aqui é o coalhado. Eu vou, ó, eu já vou adicionar aqui, gente, o sal, tá? Você pode colocar também tempero, Sazon, um tempero completo. Tá pra dar um gostinho. Dessa água mesmo que eu vou descartar, tá? Não tem problema. Ó, deu o sal que eu coloco. Pode ser uma colherzinha de chá. Pode colocar... Vou colocar... Vou colocar duas. Então, gente, eu já coei, tá? Eu coei aqui aquela água. Eu coei aqui aquela água e tirei todo o coalhado, coloquei aqui de volta e coloquei mais água, tá? Agora eu vou voltar pro fogo, deixar esquentar pra depois eu tirar o queijo, tá? Por quê? Pra poder lavar. Tá? Daí aqui, eu já coloquei o tempero, tá? Pode ser um tempero assim. E eu coloquei duas colherzinhas de sal de chá. Por quê chá? É... Na verdade, mesmo que você fala, ah, vai ter muito sal. Não, porque na hora que eu colocar, porque eu vou formar o queijo aqui mesmo que não tenha vasilha própria. Só que ele vai sair na água ainda, então vai ficar bem pouco sal. Então depois ainda tem que colocar sal por cima. Tá bom? Agora eu vou voltar no fogo, tá bom? Daqui a pouco eu já volto coando aqui, coando aqui de novo o soro e formando o queijo, tá bom? Gente, depois de alguns minutos que eu levei no fogo, eu mexi um pouco, tá? Pra poder lavar mais, tá? Água que tá... Tá meio quentinha, tá bom? Vou deixar muita noção com a boca cozinha, ó. Tá? Daí, gente, agora eu vou... Eu vou... Vou coar. Eu vou coar aqui. Tá? Ó. Eu tô coando já, pra virar o queijo. Tá vendo? Daí a gente vai... Vou tirar a panela daqui, ó. Vou dando um... Ó o jeito que fica. Vou dar uns apertão aqui, pra gente... Pra poder formar o queijo. Tá? Daí vou apertando. Daqui a pouco eu volto com ele já desenformando. E você aperta o máximo pra sair o soro. Tá bom? Apertei bastante, gente, pra sair o... O soro, tá? Ó. Ainda tem soro. Mas eu vou desenformar. Vou tirar daqui. É um... É um... Aqui é um... Pra coar macarrão. Tá? Pra... Pra... Tirar a água do macarrão. Até me enrolei aqui. Calma, filho. Ainda não. Tá? Agora eu vou... Eu vou tirar daqui. Tá? Aí eu vou... Acabo ajeitando aqui. Tá? Ó. Vou tirar aqui, porque ele saiu fora. Saiu. Eu faço ali e fica desenhadinho. Gente, fica muito bom. Mas não faz com caixa de leite de caixinha, não. Tá? Olha. Tá vendo? Ele vai sair fora. Tá? Toda hora eu venho e viro. E tiro. Daí o que que eu faço? Eu vou jogar um pouquinho de... Aí fica desenhadinho. De sal aqui. Por quê? Porque nessa água aqui... O sal que eu pus toda hora... Olha aqui, gente. Olha aqui. Vai... Vai sair tudo nessa água. Por isso que tem que colocar sal por cima. Com a mão, filha. Pega com a mão. Não. Pega com a mão. Com a colher... Com a colher não. Pega assim, ó. Faz assim, ó. Não. Faz. Vai. Vou apanhar. Daí... Vai fazer assim, ó. Tá bom? Um pouquinho, tá? Ó. Se não... Tá bom? Daí... Esse é o queixo. Eu vou tirando a água. Porque tem água ainda, ó. Toda hora eu venho. Ou você pode deixar aqui. Coloca dentro do prato que ele vai saindo. Eu já faço assim porque é melhor que eu já ponho o sal por cima. Tá bom? Fica muito bom. Tomar no café. Na café da manhã. Muito bom. Saudável. Tá bom? Gente, então essa foi a receitinha do queijo caseiro, tá? Vocês ignorem. Minha netinha tava chorando. Ela é muito grudada comigo e tá muito difícil eu fazer os vídeos, mas não vou desistir não. Tá? Eu falei que eu ia fazer minha rotina, eu ia fazer meus vídeos de receita e vou continuar. Então, me dá uma força aí. Tá bom? Eu espero que vocês gostem. Façam esse queijo. É muito gostoso. Muito saudável. Tá? Então, desde já agradeço vocês. Compartilhe. Se inscreva no canal. Deixa o like. Tá bom? Deixa o like. Ative o sininho aí pra poder receber novas notificações de vídeos novos. Tá bom? Espero que vocês gostem. Tá bom? Esse foi o vídeo. E desculpa qualquer coisa. Tá? Porque eu tô aprendendo agora. E isso é pra gente estar compartilhando o nosso dia a dia, nossas receitas, nossos testemunhos. Igual eu já fiz, né? Vídeo com testemunho. E eu quero agradecer vocês. Tá bom, gente? Dá força aí. Que Deus abençoe muito a vida de vocês grandemente. Não perca a fé. A vida é uma dádiva dada por Deus. Tá bom? A fé é tudo. Então, que Deus continue abençoe muito a vida de vocês. Tá bom? Beijo no coração. Tchau.